O que chama? É eles que deixam, né? Pronto! Ô, dona Cida! É? O teu marido tá me maltratando! Ô, gracinho, né? Ele tá me maltratando, dona Cida! Que pressura, é? Ai, eu não aguento um... Você tá afim de passar trote? Eu amo Marquinhos! Ai, que bonitinho! Eu já peguei no peru dele! Ai, que bonitinho! Ai, que gracinha! Vou arrumar um bem de telão pra você, então! Calma, cidadã! Ô, cidadã! Ai, que bichinho gostoso! Tchau! Ô, cidadã! Marquinhos! Vou! Ao vivo! Auxiliar de computador! Que cheira xixi! Que cheira... Deixa eu ouvir... Pronto! Eu vou ligar de madrugada pra falar com Marquinhos, meu amor! Ah, tá! Isso, continua ligando! É bonitinho! Olha só! Ô, cidadã! Fala que você é gordinha, é verdade? Tô! Chegou no ego! Gostoso! Chegou no ego! Tô! Chegou no ego! Passem!